Ao ser escolhido o relator da reforma trabalhista, o deputado federal Rogério Marinho passou a ser um nome de expressão nacional. Deu entrevista a praticamente todos os órgãos de comunicação do eixo Rio-São Paulo-Brasília. Mudou de patamar, mas foi punido nas urnas. O eleitor do Rio Grande do Norte não perdoou o desempenho dele como relator da reforma trabalhista, que foi interpretada como uma retirada de direitos dos trabalhadores. Agora Rogério Marinho pode ganhar o bônus, a premiação. Ele será secretário de trabalho no governo de Jair Bolsonaro, na equipe econômica de Paulo Guedes. Pelo menos tudo leva a crer, segundo a imprensa nacional. Rogério Marinho foi punido pelo povo do Rio Grande do Norte, mas será beneficiado pelo próximo presidente da república.